Jogo de história E aí eu dou uma misturada Porque eu tô jogando só Vavá e FIFA Vavá e FIFA Então tem que dar uma quebrada, mudar um pouco E aí Marcelão, bora dar play? Boa noite Jennifer O nome dela é... Ô Cintia, fala nisso Eu ia falar pra você, esqueci Posta mais coisa lá no... No canal V Games, tá ligado? Pega qualquer corte, mano Vai postando coisa pra caralho todo dia lá Já que não precisa de tela, não precisa de nada Só joga, véi Ah, só teve velha ruim, hein Inimigo no ar Vem cobrindo o meu Paredes erguidas Recarregando Inimigo no ar Ali Inimigo no ar Ai, time horroroso Eu não morro com os meninos Ao contrário de vocês, frágeis humanos Vem voar naquele filho da puta Tô pratinha, pai Galo lá Alvo localizado no bem Geral no B O último jogador vivo Ah, meu Deus Spike plantado Ai, gente Vou só fazer missão, né? Porque puta que palho Eu tô de brincadeira, véi Respira fundo Libera a atenção Melhorou? Vamo lá Fazer mais um eco, foda-se Caralho Caralho Essa aça Tá fazendo o que Aqui, véi É, era uma Pra subir pra prata, né Mas esse time horroroso aqui Vai precisar de umas quatro Inimigo no ar Filha da puta É, duas não, né? Porque esse time horroroso aqui Já queria dar surrender Já Puxando O cara tá mirando o que, véi? Meu Deus do céu O cara tava mirando o que ali, véi? Meu Deus Ele tá mirando a porra da escada, irmão Ai, caralho Demente A Astra não era nem pra estar ali, véi Não era nem pra ter Astra aqui, véi Ah, se bem que a Astra não é a nossa Caralho Cheio de bicho Essa porra É, vocês de novo Ali Barreira criada Vou puntando Adios Inimigo no ar Ah, é melhor fugirem Muitos inimigos da Oh, morreu Ai, que isso 78, véi Recarregando Acabando com eles Meu Deus do céu Olha o que, ô Inicialização manual solicitada Nossa senhora Pelo amor de Deus Dá pra dar surrender, não? Puta, só a partir da rodada 5 Meu divino Que time horroroso, véi Vou fechar aqui, na real Mãe, se foda Nem vou avançar Mate a minha cópia Parede erguida Muitos inimigos da Tomando a visão Tomando a visão Correu Finalizei Você não matará Meus aliados Inimigo no ar Morre Pra você Spike plantada Sua missão Não acabou De volta De volta Ótimo jogador vivo Ai, meu Deus do céu Olha esse time, mano Meu Deus do céu Na moral, mano Punções motoras Estão ok Sei que humanas Ficam cansados Ataque autorizado Arma na mão Puta, que pariu, véi Carreira criada Ali Ali Mário Alvo Zumbi Ali Maluco No B Aqui Você Está Poderável Spike plantada Sem cargas Não posso usar Dá pra saber o caráter da pessoa logo no começo Fica de olho em mim É Não posso dar moda Senão você Valeu É seu que você precisa Eu não vou te dar nada Vagabundo Corra Fuja Na posteriça Esse time da game Lender Será que eles vão ganhar Barreira criada Ali 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 Inimigo No A Nossa A mina me acertou Para É melhor fugir Ah, dá seu render aí O outro cara está acertando o que Ali Esse cara é o catador Corti Vara, filho Acabando com eles Ninguém pode Eu não sou Primeiros Cata União Último Jogador Tbk ganha, ganha nada 2-0 2-0 Tbk ganha, 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 ganha Paredes erguidas. Paredes erguidas. Paredes erguidas. Spike no chão, B. Está lá em cima. Não estou ouvindo os moleques, por isso que estou ouvindo. Você mal valeu o esforço. Expositivo de saída. Preciso de arma. Preciso de arma. Time bom para caralho. Paredes erguidas. Paredes erguidas. Paredes erguidas. Paredes erguidas. Um inimigo. Spike no chão, A. Spike, por lá. Lembra, fora do fogo. Tática super alto nível, não esquece, tá? Eu não estou ouvindo ainda. Ah, caralho, tem que usar uma nova. Calma, meu fone, mano. Arruma aqui! Inimigo no A. Encobrindo visão. Parede erguida. Cesta um inimigo. Spike no chão, B. Spike no B. Aqui. Táticas falharam. Recuperando. Olhe nos olhos do inimigo. Ajuda na hora de mirar. Hashtag eu acredito. Ai, eu não acredito não, mano. Pô, se na defesa a gente está tomando um estompe, velho. No ataque a gente está fodido. Está maluco. Eu preciso arrumar meu bagulho do fone, mano. Para eu botar para escutar os caras. Nem engraçado. Pare de erguida. É melhor fugirem. Está ali. Nem engraçado. Está ali. Removido. Aqui. Aqui. Você não matará meus aliados! É tempo de arrumar o meu bagulho. Vai, vai, vai. Vamos para essa também, por favor. Você está vulnerável. Lá vai fogo! Não posso usar. Quer carregar essa vandal aqui? Pega aquela vandal ali, não estou de jeito. Não posso usar. É o mesmo. Rápido, vem aqui. Ct-24 na 6. Spike plantada. Inimigo no ar. Componente morto. Puxa, puxa. Spike tem um marca. Eu achei que só tinha mais um vivo, por isso que eu fui reviver o cara que nem retardado. Onde é? Tu viu? Ela está usando o zemote da concorrência, cara. Ela nem usa mais o zemote, mano. Mas beleza, pô. Eu não esperava nada além disso. Puxa saco do patrão. O pai é desesperado para usar a ulti, tá ligado? Eu não vou comprar isso e isso. Daí eu vou fazer a missão de comprar escudo. Não falo nada, né, Jeff? Esse cara ia puxar saco. Vamos, gameleaders! Recarregando. Recarregando. Ué, então você não fez direito, né? Inimigo suprimido. Puxando. Puxando. Pareu de equida. Lamentável. Inimigo no lado defensor. Spike no chão. Spike no chão. Spike no chão, B. Descanse. Tenho a spike. plantada corrente. Estou dois pra direita. embaixo. . Calma. Terraninha. Pra baixo. Calma. Também. Calma. Calma. Tá recarregando Ih, caralho Tô começando a confiar no bagulho, hein Será que dá? Será que dá, rapaz? 7x6, tem jogo Fiz um monte de vários tamanhos Você não sabe colocar Então coloca, então Eu te passo minha senha e tu coloca, filha da puta Velha, idosa, gaga É isso aqui, né É isso aí, cara Não tem ninguém ir no plancha. 2 ir no costo, 2 de costo. Tem mais que forçar aqui, não acho. Ascension de Marshall Ah não, é um homem, errei Atira a cara, o tempo é nosso Céu, céu Resta um de um aqui mano Tá na direita aqui Ufa, jogou um pito Não dá tempo não, só falta Quase né Ah, não quer mais né Ué, vai É fácil pra caralho falar dos outros Quero ver fazer melhor Idosa Vai pintar os cabelos do suvato Vai Vai Três fliperama e dois long Para não continuar Vai O maluco, os maluco avançados ali na antena Do fundo Que na minha esquerda Spike no chão B Tem dois na direitinha aí Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Vai pra cima do cara Vai plantar no cantinho Vai plantar no cantinho Pegar dinheiro, mano Sou falido, cara Caralho O cara Nunca mais vai jogar comigo Marcelão Se a TBK ganhar, já tô falando Você viu que aquele Você viu que aquele Cauãzinho fez Cauãzinho? Cauãzinho? Que jogou pra caralho ontem Não lembro, mas Caralho, o maluco Meteu uma bala em cada cabecinha Fih, olha só Pei, pei, pei Pão Aqui Inimigo no A Maluco no A Lá vai fogo Cortando a de volta A direita Vindo atrás da gente, Lucas, eu acho Tô ouvindo o passe Deixa pra mim A gente caiu e aí e aí caralho e aí 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 o último jogador vivo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o alvo no chão pareceu jogando de sova por quê restam dez segundos restam um inimigo nem caralho os cara pior que era o rodzinho pra gente ganhar hein mano que a gente ia entrar lá e a plantar suave respira em fundo o cara e os corações do b aí quando cai avançado bem a gente mata ele volta para o b a gente vai voltar para o b daí mas joga uma smoke alguma coisa que você acha que é aqui caralho eu não tô entendendo porra nenhuma que esse cara tá falando que táctica é essa que ele tá falando jesus e eu achei que eu era ruim de tarde quem vai aí mentira assim tinha serviu de tática né o pai o pai foi mó o pai foi um cpt bom não foi não fala tu sexta-feira lá você viu o pai da nakao jogando só o fino inimigo no b inimigo no a vai lá cê vai lá vai lá vai lá corre lá o 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